A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 13 versículos 44 a 52 no sábado seguinte quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus ao verem aquela multidão os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia então com muita coragem Paulo e Barnabé declararam era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna sabei que nos vamos dirigir aos pagãos porque esta é a ordem que o Senhor nos deu eu te coloquei como luz para as nações para que leves a salvação até os confins da terra os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé desse modo a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas assim como os homens influentes da cidade provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio os discípulos porém ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo caríssimo irmão, caríssima irmã os atos dos apóstolos descrevem as aventuras missionárias das primeiras comunidades cristãs Paulo e Barnabé foram companheiros de viagem viagens de evangelização e eles estão naquela cidade de Antioquia e percebem que homens vindos do judaísmo rejeitam a pregação da boa nova do evangelho e vejam a obrigação que havia na consciência daqueles dois apóstolos era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a voz o zelo que existe pelo anúncio da palavra de Deus e quem vinha do judaísmo deveria ser considerado como o primeiro destinatário da salvação anunciada em nosso Senhor Jesus Cristo ao mesmo tempo no meio de pessoas convertidas do paganismo crescia a comunidade cristã tanto que o texto que nós ouvimos termina dizendo que os discípulos ficaram cheios da alegria e do Espírito Santo de lá para cá a igreja passou por circunstâncias diversificadas falta de capacidade para escutar a boa nova perseguição, incompreensão, martírio e todas as circunstâncias podemos dizer isso até agora desde o início da igreja todas as circunstâncias especialmente as cruzes e perseguições foram oportunidades aproveitadas por Deus para que o Evangelho crescesse o que acontece também entre nós se vivemos a palavra do Evangelho se aceitamos a responsabilidade de ser também missionários, testemunhas anunciadores da palavra do Senhor se nós o fizermos temos a certeza de que as incompreensões aparecerão no entanto viveremos a missão que nos foi confiada e através de nós pela palavra ou pelo testemunho a igreja e o reino de Deus crescerão é palavra de vida eterna as circunstâncias a igreja e ilús